Olá, eu sou José Antônio Patrocínio e quero fazer um convite muito especial para que você conheça a minha obra ISS Teoria, Prática e Jurisprudência. A primeira edição do livro foi lançada em 2011 e agora, em 2022, nós estamos na sexta edição. No livro, nós passamos por toda a estrutura do imposto, desde o conceito de serviço, hipóteses de incidência, fato gerador. Tratamos também da questão da competência tributária, o local do recolhimento do imposto e também das hipóteses de retenção da fonte. Não poderia ficar de fora, é claro, a questão da base de cálculo e sua composição e também a questão das alíquotas. Há um capítulo específico e especial para tratarmos a questão da lista de serviços, com muitos comentários, muitos artigos, enriquecendo a obra. Merece um destaque especial também a questão da tributação do ISS em valor fixo, típico das sociedades de profissionais liberais, tais como médicos, advogados, dentistas, contadores e também dos profissionais liberais. Nesta sexta edição, atualizada, ampliada e revisada, a obra está enriquecida com muita jurisprudência, muitas decisões em processo de consulta que vão facilitar muito o dia a dia do intérprete da legislação. Então, fica aqui o meu convite. A obra você pode adquirir na versão impressa e também em e-book. O meu desejo é que essa obra seja útil para você e que ela possa contribuir para o aperfeiçoamento cada vez mais da legislação do imposto sobre serviços de qualquer natureza. Um bom estudo e até uma próxima oportunidade. Até lá!